E tá pronto esse coral maravilhoso, vegano, bem junino pra elas. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é um maravilhoso canal, tá, querida? E menina, eu tô de TPM, tô de TPM, tô de meu amor. O tempo tá nublado, tá frio. Já é junho, ainda não fui em nenhuma festa junina. Então resolvi vir aqui fazer o quê? Um coral pra elas, entendeu? Que o milho tá barato, que tá abundante no mercado. E nunca fiz um coral na minha vida, a primeira vez que eu vou fazer na minha vida. E eu vi na internet que a receita é bem simplinha, aquela comidinha que tem aquela memória efetiva de comida de festa junina, de docinho junino, sabe? Eu tô precisando no dia de hoje. E os ingredientes são simples, viu, minha senhora? Você vai precisar de milho, tô usando 4 espigas de milho. Leite, vou usar 4 xícaras de leite, tô usando um leite vegetal de castanha de caju, mas você pode usar o leite que a senhora quiser, tá, minha senhora? E açúcar? Tendo aí 4 xícara de açúcar, é aquela canelinha pra dar um toque especial. E é só isso, é bem simplinho mesmo. Então eu começo pegando 4 espigas de milho, bem bonitonas, o milho cru ainda. E aí você vai pegar uma faca e tentar fazer o seu melhor trabalho para tirar o milho da espiga. Tenta tirar, assim, bem da raiz do milho mesmo, porque a partinha da raiz do milho é onde fica com mais amido. E a gente vai precisar desse amido pra fazer um cural bem cremosinho, sabe, bota aquela energia boa pra tirar o milho da espiga. Eu achei que era difícil, mas no final, né, é tão difícil, é fácil, dá pra fazer, faz teu nome aí, faz teu melhor. Aqui tem 4 xícaras de leite vegetal, mas pode ser qualquer leite. E eu vou colocar o milho, as 4 espigas de milho. E aí eu vou bater tudo por uns bons 3 a 5 minutinhos pra ficar bem batidinho. Aí quando tiver com aparência de estar bem lisinho, se o liquidificador tiver pedindo arrego, pode desligar. Dá um joinha no vídeo, querida, aperta o botãozinho pra mim. Olha, gente, com a ajuda de um pano voal, eu vou coar tudo isso aqui. E aí eu vou dar aquela ordenhada no cural. Não é no curral. Bom, é, nossa, gente, sinceramente a TPM tira meu bom humor. Porque é só o mau humor mesmo, vai. Nada faz sentido, nada, nenhuma pena tem graça. Tô pensando aqui que eu resolvi fazer curral porque eu achei que era mais fácil que pamonha. Mas eu acho que a pamonha não tem que coar, né? Não sei se é mais fácil que pamonha, pensando bem agora. Aí eu boto isso aqui tudo numa panela. E aí eu vou botar um cadinho menos, assim, que uma xícara dessa aqui de açúcar. A receita da Rita Lobo é 3 quartos de xícara de açúcar. Então é 3 quartos de xícara de açúcar. Aí eu vou ligar o fogo. E vou ficar toda uma mexida só pra misturar o açúcar aqui. Olha, ele começou a levantar verbura. Tem que mexer sem parar, porque senão ele gruda no fundo. E aí tem que cozinhar aqui uns 10 minutinhos. E ele engrossa rápido, menina, já começou a engrossar aqui já. E ficou bem clarinho. Não sei se é por causa do milho que eu usei. Acho que ele é amarelo mais ainda, depois que dá uma apurada. Olha, gente, que fuê bonito, robusto. Comprei na loja Ofício, uma loja aqui de São Paulo, colaborativa, muito barco. Se eu não me engano, eu acho que a loja Ofício só vende coisa feita por mulheres. É bem artesanalzão. Quer dica pra você aí de São Paulo, viu, minha senhora? Vai comprar lá coisa lá na loja Ofício? Nossa, é satisfatória a textura disso aqui. Olha! Ai, gente, só pra avisar que eu abaixei o fogo pro mínimo. Mede pro mínimo. Pra moda isso aqui não queimar não, viu, senhor? Agora eu já tô sentindo o cheirinho. Já entrei num mood interior de São Paulo, entendeu? Tem um lugar que eu gosto do Cural. É de Paraibuna. Você, minha querida de Paraibuna, um beijo pra você. Porque o povo que sabe mexer comigo, viu? Nossa senhora. Não, na verdade, eu tô mandando minerês aqui, né? Não tem nada a ver. É, mas é um beijo pro pessoal de Paraibuna. Momentos depois. Ai, gente, vim pra minha colher de pau, que é a minha varinha de condão da Bruxa de Cozinha. E olha a textura que tá ficando isso aqui. Olha que delícia. Mas realmente, ele não tá amarelando muito, não. Tá bem desbranquiçadinho. Talvez seja alguma coisa do milho mesmo que eu comprei. Mas a textura tá 10 de 10. Mas alguns momentos depois. Ó, gente, se passaram mais ou menos 10 minutos, ele tá com essa textura maravilhosa. E o sabor, nem se eu falo, deu uma provadinha já, menina? Tá com a textura boa já. Porque depois que vai pra geladeira, ainda continua endurecendo, né? Depois que esfria. Então eu vou desligar já. Se inscreve no canal, querida. Sério, eu não se inscrevi, pô. Vou botar nesses potinhos aqui, só tem dois, só pra poder esfriar mais rapidinho, pra provar. Mas o resto eu vou colocar numa travessa maior mesmo. Mas lembra que ele endurece, ele fica tipo um pudimzinho mesmo. Olha que lindo, vou pôr na geladeira pra dar aquela endurecidinha boa. Será que isso estoura com o negócio que é tão no congelador? Pus no congelador, gente. Vou torcer pra não estourar. Nossa, ele já endureceu. Ah, você é o mesmo que eu vou comer, então eu vou lamber, mas na sua casa você passa um paninho. Olha, gente, que belezinha esse coral veganinho ele, hein? Acho que ficou com a Ju uma horinha na geladeira pra dar uma firmada boa. Ó, ó a firmada boa que deu, menino. E aí vou jogar aquela canelinha pra dar aquele charme, aquele grau. E tá pronto esse coral maravilhoso, vegano, bem junino pra elas. E agora eu vou provar pra falar que tá bom, mas antes eu vou chamar ela que me convenceu de fazer esse maravilhoso coralzinho. Minha namorada, vem pra cá, Juliana, vem pra cá. Oi? Esse é o meu? Ah, pode ser aquele também, papai. Olha a textura ficou boa. Olha, fica firminho. Maravilhoso. É leite vegetal? É. Primeira vez. Nossa. Nossa, ficou muito coralzudo. Com gostão de suco de milho. Ficou bem milhudão, né? Tem uma margorzinha que eu não sei o que é. É a lua espiga? Não. É do milho mesmo, né? É, não é? Hum, tá gostoso. Ficou bom, né? Tá provado, gente. Hum, 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 hum. Bom. E leite? Leite do quê? Capitão de caju. É o negócio que é um milho fresquinho mesmo. Olha. Hum, que sabor. Ficou assim, aquele gostão de milho, sabe? Milho de bela, de estrada, tá com esse sabor. Não ficou tão amarelinho, não sei. O milho tava clarinho. Deve ser, o milho eu acho que ele tava meio verde. Um verde. É, mas quando eu tava cortando ele assim, eu sentia que a espiga tava meio durinha, meio verdona. Eu acho que não tava assim madurão ainda. Mas ficou bom demais. Fala de um caso, viu, minha senhora? Você não vai se arrepender. Dia de namorado, amanhã, lá, oportunidade de usar a receitinha gostosinha. Tentinha, junina. Eu achei que era quente também, coral, mas é gelado. Pode ser quente, pode ser gelado. Pode comer quente, então? Ah, eu esquento quando eu compro. Pode ser geladinha, pode ser quentinha. Gente, eu tinha que ser preferida, tá bom, minha senhora? E é isso, um beijo, querida. E é isso, um beijo, querida. E é isso, um beijo, querida.